Olá, olha, eu estou bordando o passarinho, então eu estou bordando a barriguinha em tom de amarelo. Comecei com o amarelo mais escuro, agora eu vou com outro tom um pouquinho menos, com ponto de costura. Eu trabalho um pouquinho assim dentro, olha. Dentro do, da cor anterior, certo? Daí onde que vai abrindo um pouco. Vou trabalhando esse canto de pranto de costura. Esse passarinho, ele é feito com a costura e matizado, tá? Olha, tá vendo? Eu deixo assim meio mesga, pra depois eu vou ensinar com uma outra cor, tá bom? Eu vou trazer ele um pouquinho aqui, ó, onde eu fazia a colinha, pra eu dar uma sombra de amarelo. Quando eu fizer a colinha, vai ser em azul, vai ser na sombra do amarelo. Encerro essa cor aqui. Agora, eu vou passar um amarelo bem mais claro, certo? Pra vocês, opa, não cortou a linha, cortei, pra dar mais luz, certo? Então, nós vamos com a amarelo bem clarinho. Também lembrando que, precisarem de alguma coisa, a orientação de linha, aos números das linhas, eu sempre passo o meu e-mail, e vocês entram em contato comigo, o que eu darei, certo? O que houver necessidade, podem falar comigo. Vamos lá, então, agora. Vamos para o amarelo claro. Ó. Coloquei bem no contraste, junto com esse amarelo mais forte. Tá vendo? Lembram de novo. Já passei vídeo, falando como é o ponto costura, e sempre, ó, afrouxar aqui na tensão. Veja, tá afrouxinho, afrouxinho mais, porque pra vocês observarem. Observar que eu já fiz o biquinho, e olhinho antes, sim. Sempre eu faço antes, tá? Vou ficar melhor ao visitar isso. Vou ficar melhor ao visitar isso. Ó. Vou entrar um pouco assim. Trabalho aqui, ó. Trabalho aqui em cima, pra fazer a outra. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Olha a estratégia. Olha a estratégia que eu amei pra explicar pra vocês agora. É o seguinte. Eu não gostei. Ficou assim muito... Ficou muito forte esse amarelo do que o outro. Tá vendo? Então, o que que vocês fazem? Se não gostaram, pode encaixar um outro tom de amarelo aqui. Certo? Agora, eu vou dar continuidade na parte azul. iatra pra esse aparel. Poo adoption, tema que é algo prefeito,